Olha a mãozinha pra cima, quem é Samba 8 aí deu um grito, que honra, que lindo, que lindo, quem é Samba 8 deu um grito. Então vamos cantar com muita fé, muita garra, muita emoção, chegou o nosso momento. Vamos lá, vamos lá, Alô Chanel, Choris Cavaco, Chanel, Choris Cavaco, Chanel. A fé, esperança do povo, vocês, vamos lá. A fé, esperança do povo, vocês, vamos lá. A fé, esperança do estilo de não lhe vota na Lula, clor, 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 clor. Pala, clor, clor, clor. Calagão. 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 Alô, banheiros, agonia, fascistas, bateria Pegada de macaco, pegada de macaco Vai, 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 vai Opa, todo mundo É o Samba 8, é o Samba 8, é o Samba 8 Vamos lá O Samba 8, é 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 o Hoje a sua voz vai emocionar, só quem é vai vai sabe o que é amar Não tem a vista, todo mundo vai chamar colher, o café na colchão, na palha do ar A eleitora, o canto da negra, a raiz do céu, a sua multa do ar O nome da história, o Antônio é o seu inspiração E a pessoa é do sertão, o nome de Romão Hoje a sua voz vai receber, o que será do resto sem soar O rei da brincadeira, não tem mais confusão Diz que o mundo vai chamar O rei da brincadeira, é jovem Não tem mais confusão, pessoal Diz que o mundo vai chamar O rei da brincadeira, é jovem O rei da brincadeira, é jovem A voz, a voz, a voz A voz, a voz A voz, a voz A voz, a voz A liberdade A lágrima resolve a saudade Mas eu puder falar com Deus Na lux da luz dos meus filhos sal E na força dos filhos gigantes Também valeu Aquele abraço, aquele abraço Vocês, vocês querem ouvir! Na palma! Na palma! Tchau! 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 Lindo demais, Vai Vai! Lindo demais! Hoje! Hoje é sua voz, vai evolucionar Só quem é mais força que quer Na batista todo mundo vai chamar Com o meu coração Agora! Agora! Vai evolucionar O vento vai evolucionar Vamos lá! 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 Com meu é o seu do meu polichão E na força dos tiros de grande Amor Mas é teu 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 Amém. 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 Amém.